Olá para mim, Senhor, olhai para mim, Senhor, e tende compaixão, e tende compaixão. Olhai para mim, Senhor, olhai para mim, Senhor, e tende compaixão, e tende compaixão. Por vós, Senhor, elevo a minha alma, meu Deus, em vós confio. Não seja confundido, deem de mim, escarneçam os inimigos. Não serão confundidos os que esperam em vós, mas sejam confundidos os que, sem razão, faltam à palavra. Olhai para mim, Senhor, olhai para mim, Senhor, e tende compaixão, e tende compaixão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Saúdos a todos, irmãos e irmãs, especialmente os dois grupos de Portugal que se inscreveram, especialmente os sacerdotes que aqui estão, e todos aqueles que estão em retiro, e saudamos também todos os nossos irmãos que estão unidos a nós, através da internet. Estamos aqui para pedirmos ao Senhor que olhe para nós. Olhemos nós também para Ele. Ponhamos os nossos olhos na Sua misericórdia, para que Ele nos perdoe. E para dignamente celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que eu peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Palavra do Senhor. Amém. Amém. Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor, quem poderá salvar-se? Do profundo abismo chamo por vós, Senhor. Senhor, escutai a minha voz. Estejam os vossos ouvidos atentos à voz da minha súplica. Amém. Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor, quem poderá salvar-se? Se tiverdes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? Mas em vós está o perdão, para vos servirmos com reverência. Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor, quem poderá salvar-se? Eu confio no Senhor, a minha alma espera na Sua Palavra. Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor, quem poderá salvar-se? Porque no Senhor está a misericórdia e com Ele abundante redenção. Ele vai salvar-se em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? Quem poderá salvar-se? Amém. 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 Glória a vós, ô Cristo. Glória a vós, ô Cristo. Palavra de Deus. Glória a vós, ó Cristo. Glória a vós, ó Cristo. Palavra de Deus. Deus. Deixai todos os vossos pecados, diz o Senhor. Criei um coração novo e um espírito novo. Glória a vós, ó Cristo. Glória a vós, ó Cristo. Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, ó Cristo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. O viste que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar está submetido a julgamento. Eu, porém, digo vós, todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido a julgamento. Quem chamar imbécil a seu irmão será submetido ao sinétrio. E quem lhe chamar louco será submetido a hienas de fogo. Portanto, se fores apresentar a tua oferta sobre o altar e ali te recordares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliarte com o teu irmão e vem depois apresentar a tua oferta. Reconcíliarte com o teu adversário, enquanto vais com ele a caminho. Não sei acaso que te entregue ao juiz, ou juiz ao guarda, e sejas metido na prisão. Em verdade, te digo, não sairás de lá, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da Salvação. Glória a Deus, Senhor. Irmãos e irmãs, iniciámos a nossa Eucaristia pedindo a Deus nosso Senhor que olhasse para nós. Cantámos, olhai para mim, Senhor, e tendo compaixão. E ouvimos, na profecia de Ezequiel, que Deus nos manda olhares, nos manda abrir os olhos, porque só abrindo os olhos podemos renunciar às faltas que cometemos. Ora, esta expressão quer dizer que o pecado nos fecha os olhos, nos cega e muitas vezes não nos deixa ver que pecamos. Podemos, podemos habituar-nos ao pecado, podemos fazer dele uma coisa normal. Por isso é que a Santa Virgem vem a este local onde estamos, dizer-nos, para não nos habituarmos ao pecado, que é preciso que nos emendemos, como ela aqui disse, foram as suas últimas palavras no dia 13 de outubro de 1917. É preciso que se emendem, é preciso que peçam perdão. Ora, nós só conseguimos perceber que precisamos de emenda se abrirmos os nossos olhos, que é o mesmo que dizer se prestarmos atenção à nossa vida, se tivermos, de facto, a coragem e a fé necessárias para nos reconhecermos pecadores, porque, para abrir os olhos e reconhecer o pecado, é preciso a fé e é preciso a coragem, porque é mais fácil achar que é tudo banal. É um ato de grande coragem reconhecer o pecado, levados pela fé, que nos diz que devemos aproximar-nos de Deus, porque Ele quer salvar-nos. Vamos pedir à Santa Virgem que nos ajude a sermos pessoas que veem bem, a sermos pessoas que reconhecem o seu pecado, que não deixam que o pecado lhes feche os olhos e os seque. Reconheçamos que Deus nos quer perdoar, que Deus espera por nós, que Deus nos quer cobrir com a sua misericórdia, que Deus nos quer dar o seu perdão, que Ele nos quer dar a sua redenção. Peçamos à Santa Mãe que nos conduza e sejamos obedientes, e sejamos filhos que ouvem e que fazem o que ela pede. Como os santos pastorinhos. Há um facto da vida do São Francisco Marto, um detalhe muito interessante. São Francisco Marto decidiu por ele, pela Jacinta e pela Lúcia, que não haviam de pecar. E diz sempre no plural, nós não havemos de fazer nenhum pecado. E, portanto, decidiu que era a tarefa dos três não pecares. Porque, ele dizia, viste, dizia lá a Lúcia, viste, como Nossa Senhora se pôs tão triste quando disse que Deus estava ofendido, nós não havemos de fazer nenhum pecado. Vejamos nós também, como os santos pastorinhos, como os pecados nos destroem e nos afastam de Deus. Peçamos à Santa Mãe que nos guia e aos santos Francisco e Jacinta que nos acompanhem no nosso caminho. Amém. Amém. A péssima é subida para a Páscoa e as leituras indicam-nos o caminho. Oremos a Jesus dizendo, Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos bispos, presbíritos e diáconos, e pelos fiéis que ajudam outros a reconhecer que os caminhos do Senhor são todos justos, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos homens públicos que respeitam os cidadãos, pelos juízes que julgam com justiça e por cada pessoa que reconhece as suas faltas, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos cristãos que se amam mutuamente, pelos pecadores que renunciam as suas faltas e pelos penitentes que se querem renovar, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelas crianças roubadas a seus pais, pelos pais que aflitos as procuram e por aqueles que os ajudam a encontrá-las, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Por todos os membros da nossa Assembleia, particularmente pelos que se impressionaram com as palavras sobre o perdão mútuo, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Jesus, Filho de Maria, fazei que o nosso coração guarde sempre as palavras que hoje nos dissestes, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Abraçai ao raio do amor Suprema revelação E o Senhor não amai Na miséria do irmão Confesso meu pecado A Deus e ao irmão Confido e humilhado Ao céu levanto as mãos Contrito e humilhado Ao céu levanto as mãos Ora, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Recebei benignamente, Senhor, o sacrifício pelo qual quisestes reconciliar-nos convosco E reconduzir-nos à salvação eterna Por Cristo, nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Senhor Pai Santo Deus eterno e omnipotente É verdadeiramente nosso dever É nossa salvação É nossa salvação dar-vos graças Sempre e em toda a parte Para renovar na santidade dos vossos filhos Concedeis este tempo de salvação A fim de que, libertando-se do fermento do pecado Se convertam a vós todo o coração E vivam de tal modo As realidades temporais Que procurem sempre os bens eternos Por isso, com os anjos e os santos Proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz Santo, 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 santo Cantando numa só voz Santo, santo, santo Senhor Deus do universo O céu e a terra Proclamam a vossa glória Oh, santo, nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Oh, santo, nas alturas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo Sois a fonte de toda a santidade Santificai estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito De modo que se convertam para nós No corpo e sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava Para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão E dando graças Partiu-o E deu-o aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós De igual modo No fim da ceia tomou o cálice De novo os deu graças E deu-o aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Faz a isto em memória de mim Místério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Fim de Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o mural da morte e ressurreição De vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida E o cálice da salvação E vos damos graças por nos admitir-se A vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Dispersa por toda a terra E tornei-a perfeita na caridade Em comunhão com o nosso Papa Francisco O nosso Bispo José E todos os Ministros Sagrados Ten misericordia de todos nosotros E assim com Maria, a Virgem Madre de Deus Os apóstolos e cuantos vivieron em tua amistade A través dos tempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir a vida eterna E cantar tus alabanzas Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Por todos os séculos dos séculos Amém Num só coração e numa só alma Ousamos dizer como o Senhor nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Ganha a nós o vosso bem Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O Papa nosso cada dia nos vai-nos Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos todo o mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor Jesus Cristo Disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz Dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa igreja E dai-lhe a união e a paz Sendo a vossa vontade Vós que viveis e reinais Pelos séculos dos séculos Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo Nosso amor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tenda piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Provai e vê-te como o Senhor é bom Eis o Cordeiro de Deus Que tirou o pecado do mundo Senhor é nosso digno Que entreis e imorado Mas dizei uma palavra E serei salvo O Senhor é meu Deus Que tirou o pecado do mundo 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 Amém. Se alguém quiser seguir-me, se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me. O Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir e dar a vida. Amém. Se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Amém. Se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida há de perder-a, mas quem quiser perder a vida por causa de mim há de encontrar-a. Se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me. O discípulo não é superior ao mestre, nem o servo é maior que o seu senhor. Se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz, não l выполnir a sua cruz. Se alguém quiser seguir-me, toma a sua cruz e siga-me na sua cruz. Amém. 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 Oremos. Renovai-nos, Senhor, pelo sacramento da Mesa Celeste, para que livres da antiga corrupção do pecado, participemos plenamente no mistério da salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tentes convosco. I will now bless the religious objects. Benedico orle, objecti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant venir les objets religia. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos. E fazei que levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo e fazei que a prática exterior da penitência atue interiormente. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanha. Ave, Virgem Santa Estrela, que nos guia, Ave, Mãe da Igreja, Oh, Virgem Maria. Ave, 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 Ave Maria. Ave, 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 Ave Maria. A Pátria que é vossa, Senhora dos céus, dai honra, alegria e a graça de Deus. Ave, 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 Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. 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 Ave Maria. Obrigado.